E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Lua Gamer e eu vou jogar Gods of Rome, um jogo de luta entre os deuses da mitologia. Se inscreva no meu canal, dê o seu like e isso ajuda na divulgação do vídeo. Eu vou jogar no meu Sony Xperia Z2. Muito bem, eu joguei a primeira parte, agora eu vou jogar a segunda parte desse jogo que é show de bola, os gráficos são muito bons. Esse jogo é grátis, está no Google Play, você pode baixar e jogar a hora que você quiser. Vamos lá então. Os prêmios ali para você pegar, mas eu não quero pegar nada agora. Vamos lá então, modo de história. Agora eu vou por causa absoluta. Essa é a escolha. Vamos lá então, eu escolhi uma guerreira. Vamos lá, vamos lá, partiu hein. Hades. Eu vou para a casa agora. Vou lutar contra Aquiles. Caraca, hein. Whatever. Descobor Ai. Epa! 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 Ah, esse aqui eles não é de nada. Bicho fraco pra caramba. Vamos lá então, galera. Agora eu vou, vou pra onde agora aqui? Pra cá. Vou lutar contra a Beluz. Beluz, oh Beluz. Vou corar, vou corar aqui meu boneco. Vou corar aqui o Július. Partiu, vamos cor. Caraca. É isso aí, mano. Muito fácil, cara. Muito fácil, cara. Vamos lá então. Você, eu sou esse. Tá, e aí? Ah, agora eu vou jogar com essa mulher aí. O negócio tá zoar, né? O hipólita conta vir sim G-Trikes. Caraca, o nome do cara, velho. É isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Olha galera, eu confesso pra vocês que eu não coloquei no modo fácil. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.